Bom dia, gente, para não perder a tradição, começar o vlog com cariçada e sem maquiagem, porque vlog é isso, né? É vida real, real life. Então, eu vou gravar um vlog, assim, só do meu Natal para vocês, assim, para vocês verem final de semana e tal. A nossa programação era viajar para o Espírito Santo, para a casa da minha família, só que mudança de planos não deu para a gente ir. Aí, a gente vai ficar por aqui e vamos juntar com os amigos, com a Débora, na casa da Débora, aquela do último vídeo, do vídeo que eu botei esses dias da gravidez e que ela mora na casa aqui do lado e ela também tem família de fora. Na verdade, assim, como eu moro numa vila militar, todo mundo aqui, digamos que, sei lá, 80% mora longe da família. Então, as pessoas se juntam aqui entre a gente. Aí, a gente vai se juntar com mais outro casal e vamos comemorar o nosso Natal, que vai ter assim. Ano passado foi pior ainda que foi só eu e Bruno. Eu nem gravei, foi só nós dois, eu fiz comida só para mim e para ele. No ano novo, ele estava de serviço. No ano novo, não. Esse ano, ele não está. Graças a Deus. Eu estava torcendo por isso, Sussu. Ele não está. Graças a Deus. E aí, o pessoal vem aqui para casa. Então, é isso. Não quero bater muito papo. Vou mostrar para vocês o meu dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 23. Então, eu vou mostrar para vocês o dia 23, dia 24 e dia 25. Tá bom? E deve ir ao ar na segunda, mais ou menos, esse vlog. Eu não sei, ou terça. Não sei os dias. Estou até perdida no mundo já. Então, é isso. Beijo e acompanhe o meu dia. E alguém vai falar oi para vocês. Oi, amor. Dá oi, mãezinha. Dá oi para o fogo da mamãe. Está tímido. Não quis falar. Tá bom. Beijo. Estou produtiva hoje. Já gravei três vídeos. O moço está cortando a grama. E eu estou indo lá para o negócio de Natal. Como eu disse, o Bruno que organiza. Então, eu tenho que ajudar ele. E eu vou mostrar para vocês como é que está lá. Está mais bonitinho. Eu não tenho criancinha ainda para ganhar presente, para tirar para o Papai Noel. Mas eu vou. Para comer. Então, é isso. Vou mostrar para vocês lá. Já voltamos da festinha. Está dormindo sentado. E a gente está decorando essa parede aqui, sabe? Aqui é a parede do meu computador, onde fica meu escritor. E aqui é um corredor aqui na casa que não tinha nada. Aí, a gente está querendo fazer uma parede de quadros. Eu botei as imagens mais ou menos assim, organizadas, né? Só que Bruno, essa pessoa aqui, que vocês conhecem, sabe? Chamado mais conhecido como meu marido. É perfeccionista. Sabe? Ele é uma pessoa perfeccionista. Aí, ele está achando que o negócio, tipo, não está reto. Não está combinando. Não está, tipo, não está conversando entre elas, entendeu? Mas, eu estou achando bom. Eu estou gostando. O que vocês acharam, assim, atrás? Ficou legal. Olhando aqui do vídeo, ó. Se você olhar do vídeo, olha aqui. Ficou legal. Olhando assim, né? A organização está massa. Está bonita. Aí, a gente vai fazer com quadro, não. Porque a gente não tem rico para comprar os quadros chiques. A gente vai fazer com chique. Vamos colocar outro aqui? Desolante. E eu vou ensinar no canal, tá? Para vocês. Então, fique ligado com as decorações, assim, né? Decorações econômicas. Incrível. Não, eu mostrei da cozinha. Depois eu vou mostrar todos. Quando eu fizer todos juntos, eu vou mostrar como que é decorar com fita isolante, tá? Então, depois eu gravo um vídeo especial disso e vou mostrar todinho para vocês. Eu já estou com a maquiagem toda cagada. Depois daquela hora que a gente terminou de fazer a parede, enfim, não vou mostrar como é que fica. Que ficou só no vídeo, tá? E depois que a gente terminou lá, eu fui fazer comida ainda, fomos passear com o cachorro e descansar só. Agora vamos dormir, que eu estou muito, 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 muito cansada. Boa noite e até amanhã, dia 24. Bom dia! Hoje é Natal. Então é Natal! E o que você fez? Hoje é dia 24. A gente já amanheceu resolvendo coisas na rua, já estamos resolvendo outras coisas, estamos entrando aqui agora no Salvador Shopping. e vamos terminar de resolver nossas coisas e eu ainda tenho comida para fazer. Como se eu não tivesse nada para fazer. Enfim, quer dizer, eu estou aqui porque eu tenho muita coisa para fazer. Então acompanha o meu dia, eu vou mostrar para vocês fazendo as minhas comidinhas. Tem alguém dirigindo. Feliz. Happy birthday. E Merry Christmas, tá? Estou indo. Beijo e resolvam minhas coisinhas, tia. Bom dia e Feliz Natal! Depois de andar, a gente resolveu comer aqui no Shopping. Meu pratinho bem saudávelzinho. Botei salada. E o Bruno mais ou menos, né? Mais ou menos. E agora a gente vai comer, vai papar, a gente vai comer nesse aqui. Não precisa não. Nesse aqui, ó. E o colo que fica aqui atrás. Esse aqui atrás. Tem umas comidinhas boas ali. Agora vamos comer. Bon apetite! Hello! Nós já estamos aqui em casa já, fazendo comida. De Natal, já está tudo aqui. A bagunça, mas vai sair alguma coisa organizada, tá? Então, já estamos fazendo. Vou fazer um salpicão e vou fazer uma salada de fruta e um suco. Porque eu sou saudável. Eu sou ficha. Já estamos ouvindo músicas já de Natal no clima, tá? Está até alto. Está alto. É que está dentro do copo. Aí fica mais alto. Aí agora vamos cozinhar. O Bruno está me ajudando. Ó, que isso, hein? Está me ajudando. E agora depois eu mostro para vocês o resultado da minha comidinha, como vai ficar. Estou pronta já. Olha, make. Batom. E neste momento eu estou indo... Estou correndo toda embolada ainda. Vou desembolar. Estou com a mesma roupa que eu tirei e gravei o vídeo do bebê. E estou indo para a igreja agora, que a gente tem que agradecer, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Depois que eu voltar, já vou para a casa da Débora, que é a vizinha, aquela que eu gravei vídeo. E a gente vai fazer a ceia lá, porque a gente juntou aqui os vizinhos e tudo estão sozinhos. Tá? Então é isso. Beijo. Eu mostro para vocês o nosso Natal lá, a nossa comida, a nossa ceia e tudo mais. Estou na casa da... Oi, gente. Tô cansada, mas tô aqui. E ela que fez as comidas todas. A gente não fez nada. Só veio comer. Mentira, gente. Mentira. E... E agora nós vamos comer, né? Porque a boca foi feita para comer. Cheguei em casa de volta. Olha o cabelo da pessoa. A maquiagem já está toda cagada. Maravilha. Olha isso. Toda borrada. Agora é hora de tirar a maquiagem. Tem um cachorro que está agitadérrimo, né, filho? Feliz Natal, amor. Feliz Natal, mamãe. Feliz Natal. Feliz Natal. Meu gordo, ele quer comer. E é isso, então. Acabou o dia 24. Já somos 25. E amanhã, quando eu acordar, a gente bate papinho aqui de novo, tá? E a gente deve voltar para a casa da Débora para comer o restante do que sobrou. Então, beijo, boa noite e até já já no vlog de amanhã, que vai estar junto com esse vlog, tá? Deu para entender, tá bom? Beijo. Bom dia. Eu tô cansada. Pode começar. Estamos indo para onde, ó? Eu e a Alice estamos indo para a praia. A gente vai pegar o solzinho. Tá bem fraquinho o sol. Vamos pegar um bronze, dar um mergulhinho, porque tá muito, muito, muito abafado e muito calor. Então, a gente vai só dar um mergulhinho, ficar um pouquinho pegando uma vitamina D e depois a gente volta para almoçar. Aqui a gente vai almoçar na casa da Débora, que é roupa velha, enterro dos ossos. Ai, Jesus, se mato sempre me dá um susto. Era um lagarto. Então, é isso. Vou mostrar um pouquinho da praia também. E no último dia de vlog para vocês, que hoje é 25, é Natal, Nascimento de Cristo. Olá, vou finalizar meu vlog aqui, já, com uma caixinha de dormir. E, porque depois que eu falei naquela hora da praia, eu fomos na casa da Débora e eu esqueci de gravar o vlog todo cadáver. Esqueci de gravar, depois a gente foi tirar coxilhinho em casa, assistir televisão, ficar na preguiça mesmo. Estilo domingo, passear com o Billy e acabamos o dia. E agora eu vou editar vídeo, editar esse vlog aqui, para colocar, às vezes eu coloco no ar amanhã. E vou fazer post também para o CBB. Então, é isso. Beijo, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar meus três diazinhos. Tá bem cagado. Eu esqueci de fumar muita coisa. Mas, aqui, o esmalte que eu escolhi foi aquele da Vult. Um verdinho, eu esqueci a cor. Muito lindo. E... O vlog tá muito cagado, mas tá valendo, tá bom? Então, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Um beijo. Feliz Natal e até o próximo vídeo, que essa semana tem mais, tá? Vídeo dia sim, dia não. Não botei vídeo no sábado. Pulei o dia sim, o dia não do sábado. Porque era Natal e ninguém ia ver, ninguém tava em casa. Tava todo mundo fazendo comida ou comendo. E com a família, então não botei por causa disso, tá? Mas, agora, continua. Dia sim, dia não. Tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.